Fala aí galerinha do YouTube, AmeidaGames na área, estamos novamente com PES 2018 para fazer mais uma partida da Liga da Pestuber, galera. Você que não é inscrito, como sempre, se inscreva galera, deixa o like, deixa o comentário e hoje nós vamos enfrentar o nosso amigo PES Humor, o Juliano do canal PES e Humor FC, que está sempre aí na resenha com a gente aí na Liga, né? E galera, eu venho de duas vitórias aí, então eu estou buscando muito mais uma vitória aí para chegar nas cabeças aí do campeonato. Então igual eu falei, você que não é inscrito, se inscreva, deixa o like e acompanhe galera, acompanhe. Esse campeonato é patrocinado pela Top PES Brasil, cara, a Top PES é que organiza os campeonatos. Eu sempre estou falando isso nos meus vídeos e volto a repetir. Vamos lá para o jogo. A Top PES Brasil, galera, organiza os campeonatos dos Pro Players, que são os jogadores profissionais aí, beleza? É... Vamos lá. Não! Perdei uma parte... Olha, nossa! Aí sim, hein? Meu, na cara do gol ele foi driblar. Caraca, velho, primeiro lance do jogo eu já dou essa vacilada. Vamos concentrar, galera. Partida do campeonato é muito tenso para mim, né? Não sei se é para os outros jogadores. Olha, de novo, vacilo. Vamos, fecha. Não, 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 não. Tira, Matip, tira. Isso! Vamos, vamos sair com o Muses aqui. Igual eu falei, as partidas do campeonato são bem tensas para mim, então eu fico bem nervoso antes de fazer as partidas. Isso eu vou tranquilizar depois. Vamos, Sterling! Snyder tocou para o meio. Nossa, eu estou trocando o nome dos caras. É o Snyder que tocou no meio ali, galera. Eu estou falando que é o Sterling. O Sterling estava lá na área. Vamos lá, vamos começar a atacar. Agora a gente já... Já passou. Vamos, Sterling! Nossa, que defesa do goleiro. Opa, já voltamos ao normal. A tensão já passou. Agora a gente já consegue ficar mais tranquilo. Nossa, parece que nem relou na mão do goleiro. Mandar na área. Vamos ver o Baile aqui. Baile é bom de cabeça. Quem sabe a gente consegue já fazer um gol com ele. Tira as águas do... Juliano. Não. Vamos, tira daí. Nossa linha está bem alta. Eu não mostrei para vocês a configuração. O pessoal tem escondido muito ouro aí, galera. Então eu não quero ficar expondo muito o que eu estou fazendo, não. Tipo de marcação que eu estou colocando, nem nada. Então deixa os caras descobrirem. Nossa, de novo, cara. Esse lado aqui está uma avenida. Vamos Baile. Fecha ele. Opa, é nóis. Cruzou baixo e o goleiro pegou. Bonito goleiro. Vamos, Sterling. Não estamos jogando bem, galera. Começamos com 15 minutos. Tivemos uma chance ali, não é mais. Olha lá. Ele está esperando. Não está saindo para marcar. Tabelinha. Bonito. Fernandinho. Meio campeão é nóis. Fernandinho. Tenta. Fernandinho. Cruzamento. Afasta a zaga. Tocou o Mirales. Tocou o Sterling. Bate na zaga. Sobou para o Mirales. Meu Deus. Sobou para o Fernandinho. Tocou o Mirales. Sterling. Está lá. Que gol, galera. Que gol. 20 minutos, 1x0. Começamos bem. Começamos bem, galera. A gente não gosta de tomar o primeiro gol. Dá um desânimo quando a gente toma o primeiro gol, porque a gente tem que correr atrás. Mas uma bela troca de passe ali a gente conseguiu fazer. Botou uma pressãozinha ali. Olha o Mirales. Travou. A zaga dele não tirou para longe. Tive a calma de tocar ali. E aí já era, né, galera. Tocou ali dentro da área. Dificilmente o goleiro pega. Vamos lá. 1x0. Nada ganha ainda. Temos que continuar na mesma pegada. Igual eu falei. Eu preciso da vitória, galera. Eu estava muito atrás aí na liga. Estava perdendo, ganhando, perdendo, ganhando, perdendo, ganhando. E nos últimos jogos aí eu ganhei a minha partida em casa e ganhei a partida fora. Meu Deus, saídinha de bug. Não. Boa. Vamos, Song. Agora sim. Agora a gente está mais light. Olha. Botar pressão. Botar pressão. Vamos, time. Vamos. Vamos subir a linha aí. Isso. Ó. Mas esse é o BO, né. Tomamos contra-ataque e é roça. Boa, Song. Boa, meu amigo. Vamos. Que bola para o Moses. Ah. Vacilei. Opa, perdeu. Vamos. Cruzou. Nossa. Que sorte que o Moses não foi. Estava impedido. O Snyder é um anãozinho de jardim. Não conseguiu pegar. Ixi. Lá vem ele contra-ataque na ponta. Ele joga muito pelas pontas aí. Mas demorou de novo. Cruzou. Está lá o goleiro. Boa, goleiro. Vamos. Nossa. Saiu errado. Saiu errado. Mas deu certo. Vixe. É o contra-ataque. Song. Meteu para o Miralas. Miralas vai. Está lá, né, galera. Está lá. A gente viu o goleiro saindo. Já a mão coça. A mão já coça para dar uma cobertura. Não tem jeito. Se o goleiro para no meio do caminho, a gente já erra o chute. Golaço. Eu sempre estava chamando ele de Miralas aqui nos meus vídeos, né, cara. É Miralas. Não é Miralas. Um erro meu aí de gravação aí dos outras partidas. Miralas faz o gol. Contra-ataque animal. O Sterling colocou na frente. Aí o goleiro saiu. Aí ficou fácil. Tapia por cima. 2x0, galera. 2x0. 31 minutos. 2x0. Vamos continuar na pegada, galera. Vamos fazer saldo, né. Se a gente tiver a possibilidade de fazer mais gol. O importante é não tomar gol. Também. Não tomar. Não adianta sair no desespero e tomar gol. Vamos marcar. Boa. Olha o musão de Itaqui. É, nada de desespero. Vamos sair tocando. Ele está dando espaço para a gente poder sair tocando. Então vamos sair. Vamos ver quando o cara está marcando pressão. Olha, tomamos. Agora contra-ataque. Vamos. Zagueirão está no ataque. Meteu o cruzamento. Que defesa do goleiro. Que defesa do goleiro. Caramba, meu. Quase. A gente faz o terceiro. Vamos sair. Opa. Tentamos o lançamento. Não conseguimos. Olha o contra-ataque. De novo. Ele está saindo lá na ponta. Ei, Elson. Marca, filho. Boa, zagueirão. É isso aí. Vamos sair tocando também. Snyder tentou. Sterling, mas não deu certo. Já errei o nome do Sterling também em vídeo. Depois eu fui olhar. Boa, Fernandinho. Fernandinho vem com mozes, mozes. Demorou, mozes. Vamos fechar. Nada de dar espaço. Boa. O cara tomou na bola e saiu, filho. Tira, tira. Sem brincadeira. Miralas. Miralas agora. Já falei certo. E foi para a conta o primeiro tempo. Dois a zero. Tivemos chance para fazer mais. E olha lá. Ele não deu nenhum chute no gol, galera. Nenhum chute. Até botou uma pressãozinha. Aquele primeiro lance lá foi crucial. Se ele tivesse feito o gol lá. Que ele perdeu. Incrível. Poderia ter mudado o jogo. Olha como a gente está jogando no 4-4-2. Com dois pontas. Que não estão jogando de PTD. Mas estão jogando de MLD e MLE. São meias. Meia esquerda e meia direito. O Mozes é da posição. E o Song a gente colocou ele ali. Mas ele já costuma jogar pela esquerda. Eu já mudei muito esse time. Olha lá. Se vocês olharem. O Snyder está para baixo. Mas a gente manteve ele no time. Porque quando ele não está. O time perde qualidade no meio. Vamos para o segundo tempo. Olha. Saímos bonito. Roubamos a bola. Vamos. Bateu no Miralas. Chute. Saiu ruim ali. Isso aí, meu zagueiro. Vamos começar a antecipar aqui essa bola. Não, era aí. Fecha. Olha. Olha, ele vem subindo com tudo. Não, não, não. Fecha. Que defesa, meu goleiro. Na trave. Fecha, fecha. Uh, na trave. Que jogada, meu. Novamente, no começo do segundo tempo. A gente dá o milho. Contra o Clavico. Também fizemos a mesma coisa. No começo, tomamos um gol. Tivemos que correr atrás e conseguimos um gol depois da vitória. Mas, olha o vacilo de novo. Lá vem ele na cara do gol. Sai goleiro. Pega o goleiro. Eu saí com o goleiro ali, galera. Se deixasse ele chutar, era a roça. Vamos, virou lá. O Snyder já tá dando um sinalzinho de fraqueza já, por causa da setinha pra baixo. Tamo saindo tocando errado. Damos chance pro inimigo. Vamos sair tocando certo. Miralas, um, dois, um, dois. Isso, miralas, isso. Vamos, vamos, vamos fazer o terceiro. É pra vermelho, professor. É pra vermelho. Pra vermelho, né, juiz? Eu não sei se o juiz deu vermelho. Será que deu? Vermelho. Colibali. Justo ele, cara. Ele é monstro, hein? Colibali. Nossa, cara. E agora? Um jogador a mais, dois a zero. Vamos tentar fazer gol, né? Não vamos ficar vacilando, não. Agora vamos mexer aqui no time. Vamos esperar. Provavelmente ele vai mexer aí no time. Vamos ver. Vamos ver. Mexeu bastante galera Mexeu bastante aí Até deixei no mudo aqui Pra ele tá pra fazer um negócio Nossa Que chute horrível Meu, não acredito que eu bati essa foto desse jeito Mas vamos lá A gente ainda tá Tá ganhando E tá com um jogador a mais agora né Continuar na mesma pegada Pra gente ampliar isso pra cair 2x0 aí agora A gente tá na vantagem, vamos Fernandinho Saiu com o Snyder Sterling rolou pra Song, pode marcar Pra fora Que chance teve o Song Que chance meu filho Não perde esses gols aí não Saímos tocando bem, agora tem espaço Ele mudou a formação dele lá Tem espaço Vamos tentar fazer gol a qualquer custo aí Vamos forçar Não podemos tomar o gol né Não é possível que a gente vai tomar o gol Um jogador a mais Vamos continuar aí na minha pegada Não pode errar esses passos no meio né filho Ixi, vai sua bola pro Miralas Travou o zagueiro Chegou abafando ali Opa Ele sai sempre jogando ali Pode dar esses Esses erros de marcação Esses erros de saída de bola E a gente Virou a bola Não vai pegar Nossa É galera Não podemos vacilar É Tamo ganhando a partida Não podemos vacilar Temos que continuar na mesma pegada aí Pra gente conseguir a classificação aí Pra próxima fase E a vitória é importantíssima aqui E eu esqueci de falar Meu No começo do vídeo Mas depois tem a partida Nossa Cortei errado Vamos Tinha zague Partida de volta galera Esqueci de comentar Temos a partida de volta Lá no canal do Pés Humor Então depois acompanha A partida de volta Lá a gente ainda não gravou Vai jogar depois dessa Beleza Vamos lá Muzes Ele tá segurando a bola Tá querendo gastar o tempo Tentar achar um espaço ali no meu time Pra tentar o gol né E depois que fizer um Só vai ficar a diferença de um né A gente tá Mais cauteloso Vamos dizer assim 2x0 Melhor não se expor Do que Querer fazer mais E tomar um gol aí E complicar a partida Vamos administrar Vamos mexer algumas peças aqui Galera Galera O time tá cansado já Vamos tirar o Sterling aqui Vamos botar esses três Que tão certa pra cima Tá um azulzinho Tá um azulzinho Vamos inverter Vamos tirar o Colocar o Gomes E colocar o Rudy aqui Acho que se a gente colocar o Rudy Dá pra inverter ali com o Fernandinho É É a gente tem que colocar os caras que tão bem Porque É isso aí Colocamos o Gomes Porque o Gomes aí é Bom atacante É um CA mesmo Pode substituir bem o O Sterling lá no ataque Vamos embora Vamos continuar Bola pra frente Bem pro Gomes Já ganhou a primeira Já saiu bonito Miralas vai chegar na cara do gol Pra fora Não acredito Nossa Até deu start Fiquei ansioso aqui Não acredito Cara Que a gente perdeu essa chance Poderia ter matado o jogo agora Feito o terceiro Não fizemos Lá vem Pesa o humor Bola pro Gomes Vamos Gomes Olha lá Olha o Miralas lá Tira o Muzes Pra fora E a gente tá abusando De perder gol Que isso Olha esse Gomes cruzou Miralas Não chegou Porque o goleiro Olha Sem goleiro Chutou pra fora Oh meu Deus Não pode perder esses gols Pode fazer falta Lá na frente Saldo de gol Essa partida aqui Acho que tá bem controlada Já Não podemos tomar gol Tá controlada Ele tomou um gol E ferra Não Tira Boa Sai Tira daí Fernandinho Sai tocando bonito Vamos Garcia Você entrou agora Você tá cheio do gás Meteu pra Gomes Vamos Gomes Vamos Vamos Cortou Cortou Chutou Bateu nas águas Sobrou Tira Sobrou o Fernandinho Tocou Garcia Fernandinho Goleiro Sai o Pézumor Já sai jogando Sai nada de chutão Sempre jogando Boa Boa time Sem dar chance Já voltou Agora a gente tá em casa Sem dar espaço Isso aí Nossa hein Juiz Ah para Juiz Nossa Saberninha Cruza Sobrou Nossa De cabeça Bate no zagueiro E vai para o escanteio Sussou Um lance nada a ver Ali batendo no meu zagueiro O zagueiro tava dormindo 84 minutos Falta 5 para o final Agora a gente não pode Firmar gol galera Não pode Tira Não Boa Tira Fernandinho Para fora É isso aí Bola para o mato Que o jogo é de campeonato Não podemos vacilar Isso não é hora De tomar gol E agora é o contra-ataque Agora a gente pode fazer gol Vamos É agora Miralas Saiu na cara do gol Vem goleiro Vem Tapinha No peito Do goleiro Não acredito Gossou para dar de cobertura De novo galera Aí eu falando Vamos lá Garcia Vem para cima Garcia Hum Fomos fominha agora Poderia ter tocado ali Ixi Lá vem Pés do humor Contra-ataque Não podemos tomar gol Boa Meu zagueiro Nossa Agora o jogo está aberto É lá e cá Gomes cruzou Tira a zaga Vai acabar Vai acabar Rude pegou Vem tabelinha Um Dois Pancada Tentei o tapinha por cima Mas não deu certo E acaba o jogo Galera Mais uma vitória Essa foi fácil Pela situação Dele expulsar Um jogador ali No começo Do segundo tempo Não mostrou O lance ali Melhor momento Dele ali Acho que foi O primeiro Segundo de jogo A gente deu mole Ali na saída E ele entrou Na cara do gol Sozinho Aí o nosso gol Poderia ter Feito um a zero Mas passou A tensão Do primeiro jogo Contra o Pés do humor E vamos para o segundo jogo Igual eu falei Acompanha o jogo Da volta lá No canal dele Aí foi logo O segundo gol Que nós fizemos Na sequência Tivemos uma chance Parecida agora No final E erramos Mas a gente já estava Com dois a zero Beleza Foi para a conta Vou deixar vocês Com os melhores momentos Foi na hora Que ele expulsou O Calibali Aí ficou mais fácil Para nós Mas a gente não conseguiu Fazer gol Também é um Também não Tivemos chance Foi falta de habilidade Mesmo para não fazer Mas também não tomamos Isso é importante Beleza Fica todo mundo na paz Aquele abraço Um abraço Um salve Para o Juliano Valeu Juliano Tamo junto Um jogão E agora vamos fazer Um jogo lá na sua casa Também acredito Que vai ser Um boa partido Beleza E todo mundo Que está acompanhando O canal Não esquece do like Não esquece do comentário E tamo junto É nóis Falou gurizada Valeu Não esquece do like 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 Não esquece do like